Fala galera, Gabriel Pugliani aqui para mais um vlog do canal Nirvana Brasil. E hoje trago para vocês uma entrevista com a banda Nirvana Tributo. Os caras estão há mais ou menos 18 anos, 19 anos, desde 1996. E são considerados uma das bandas cover de Nirvana mais antigas do Brasil. É meu amigo, é pura responsa rapaz. Eles tocaram o Bar Vila Dionísio aqui em Ribeirão Preto. E eu conversei com o Nico, vocal da banda, Vitão Baixista e Juliano Ubatera. Acompanhe a entrevista, espero que vocês gostem, é um bate-papo, eu vou deixar só eles falando aí. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu conheço os caras, gosto muito do som que eles fazem. E arriscaria dizer que se não está entre as melhores, é a melhor banda do país. Cover de Nirvana do Brasil, segundo a minha opinião. Eu realmente admiro muito o trabalho dos caras. O trabalho que eles fazem é muito bom, é muito legal. E de responsa, como disse. Bom, é isso aí, então com vocês a banda Nirvana Tributo. Explicando inicialmente como surgiu a banda, como tudo começou. Vamos lá? A ideia da banda foi meio de brincadeira. A gente começou na escola, tinha um batera da minha sala e ele tinha uma banda. E eu comecei a tocar com ele meio que de brincadeira mesmo. E na época eu não conhecia eles, era outra banda, outra formação. E eu acabei conhecendo um batera. Esse batera antigo, ele faleceu. Esse batera faleceu, o primeiro batera que eu tive. E continuando o caminhar da banda, eu conheci o Ward, o primeiro batera da banda. Oficial, já fazendo show mesmo. E a gente tocava num bar chamado Lola Paluzzi em Santo André. É, o bar existe até hoje. A gente começou em 96. Nós fizemos, acho que uns 5 shows lá por caixa de cerveja. Não tinha nada profissional, era bem amadora a coisa. A gente ganhava duas caixas de cerveja. Inclusive o rapaz que levava a gente, o motorista tinha um fusquinha. Ele consumia toda a cerveja. E no final, a gente ficava com duas garrafas de cerveja apenas. Então, resumindo, nada profissional, de brincadeira mesmo, como fã de Nirvana. E por gostar, de tocar e começar a fazer um rolê. Meu início com Nirvana foi bem nesse naipe de escola mesmo. E só foi virar rolê de banda pra fazer corre o mais sério. Quando eu trombei o Nico já com Nirvana, já fazendo Nirvana. Depois descobriu que já se conhecia sem querer. Do Lola Paluzzi, aliás, em Santo André. E aí foi que deu, que vagou lá, o esquema de precisar de batera. Aí eu entrei e fiquei. Acho legal ressaltar que a entrada do Juliano na banda foi num acústico que a gente fez. Através de um amigo dele, que ia fazer o violão. E ele não conseguiu tirar as músicas, o colega dele. Aí encaixou o Juliano no rolê. A gente tinha um show marcado, já não era o Vitão, era outro baixista. Era outra formação a banda, resumindo. E o Juliano fez o violão muito bem, por sinal. Aliás, é um excelente músico o rapaz aqui. E aí, no decorrer dos shows da banda, ele acabou assumindo a batera. E tá até hoje. E vai até o fim. Começou aí mesmo, a escola. Você tem aquele amigo que gosta de Nirvana também. E na época, aquela coisa, né, cara. Você compra seu primeiro violão, seu primeiro instrumento. Pô, e aí, o que a gente vai tirar? Pô, o que dá pra gente tirar sem precisar estudar? Então, meu, a gente começou com Ramones, começou com Nirvana. E, meu, e aí você compra o CD. Pô, essa banda é foda. Essa banda é legal. Vamos fazer o cover, vamos. A minha primeira banda cover de Nirvana é com esse cara que tá tocando agora aqui embaixo. O baterista do Foo Fighters cover. Isso há... Sei lá, 15 anos atrás. E quando a gente fazia esse cover do Nirvana, ele já foi ver a gente tocar. E eu lembro da gente... É tipo, um ia ver o outro tocar quando a gente não se conhecia. Eram poucas bandas cover de Nirvana. E eu trombei o Juliano com ele já no palco tocando. Falei, ó, tá tocando Nirvana? E aí, ele já tinha visto eu tocar também. E eu acho que eles se conheceram também através do Nirvana também. Fazendo show já junto, ou um ver o outro tocar. Foi, mas cada um no seu rolê. Cada um no seu rolê acabou aproximando pra fechar a formação que tá aqui hoje. Vale ressaltar que ele é de São Caetano, eu sou de São Bernardo e ele é de Santo André. Toda a região do ABC. Ah, ABC. Acabou juntando e formando a banda que tá até hoje. É, como a gente começou em 96, eu acho que naquela época a gente fazia muita cagada também. Entendeu? A gente foi batendo cabeça, a gente tocava do nosso jeito. Eu acho que quem for fazer cover, não importa se é Nirvana, qual banda cover que ele se propôs a fazer, ele vai ter que tomar o cuidado, porque hoje, na minha opinião, hoje tá muito mais fácil. Hoje tem internet, hoje você consegue tirar as músicas com muito mais facilidade. E tem muito mais casa de show. Ou naquela época eu não sei o que acontecia, porque a gente só tocava no Lola. E o Lola era um bar que fechava a rua, cara. Era um bar totalmente aberto, casa de show fechada. Hoje em dia tem muito mais espaço, principalmente pra banda cover. Entendeu? Tá mais ampla a coisa. O pessoal fala mesmo, pô, Nirvana é fácil de tocar, e é por isso que, pô, tem um monte de banda cover e tal. Mas assim, cara, se você for pegar e vai falar, ah, pô, toca o Nirvana aí. O cara vai lá, toca uma, duas, três músicas. De repente ele vai lá e escolhe umas três mais fáceis e fala, pô, todo o repertório do Nirvana é fácil. Mas o nosso repertório hoje tem 40, 45 músicas. E não é tão fácil assim. Não é tão fácil de a gente fazer como a gente vai fazer essa semana, três shows seguidos de duas horas e cantar igual esse cara. Canta sem perder a voz. Então, assim, não é fácil. Não é só chegar e falar, vamos tocar Nirvana aí que vai ser fácil. E quanto ao profissionalismo que você perguntou, quando a gente fecha uma data pra tocar, por exemplo, aqui no Vila Dionísio, que é uma casa grande, respeitada, pra galera que tem banda cover, sabe o que é tocar no Vila Dionísio. É tipo, se você for perguntar pra quem tem banda cover, vai falar, cara, é o sonho das bandas cover é vir tocar aqui. E a gente conseguiu vir tocar aqui porque a gente faz bem o que a gente se propôs a fazer. E tem sim, cara. Tem aquele lance que é o que eu falei pra você, é o desestresse. É o gostar da banda, é o ser fã da banda. Mas tem aquele pingo de profissionalismo que é você chegar aqui, que é escolher o repertório, quer chegar, ver qual que é o naipe da galera. Qual a música que a gente vai tocar aqui, que a galera vai curtir. O que a gente pode cortar do nosso repertório que pode ficar de lado, que essa galera não vai aproveitar. Então, assim, tem sim o lance do profissionalismo em fazer o cover. A gente não é uma banda, por exemplo, que se caracteriza, e patati, e patatá. Mas assim, eu sei que cada um aqui gosta da pegada do Nirvana ao vivo, da banda no palco. Eu acho que o foco é passar um áudio com uma pegada que chegue próximo ao que o Nirvana passava. E eu sei que isso cada um aqui dos três tem. E aí já é o suficiente pra relaxar enquanto é esse esquema. Ah, tô homenageando o Nirvana, o Paraná. A gente conseguiu chegar nesse patamar, né, cara, de ter essa média de shows. Praticamente quatro shows por mês, né. Quando ele começou lá em 96, aliás, quando eu entrei na banda, eu cheguei a pegar isso dele. Ele com a agendinha. Na época de internet já, ele já era numa época que ele tava acostumado com a agendinha. Então ele anotava o telefone na agendinha. Ligava pros contratantes. Eu falei, ô Nico, tem Orkut, tem Orkut. Tem e-mail. Larga da agendinha. É, estrada é complicado, cara, porque... É ruim na ida e ruim na volta. Não, é ruim na ida e ruim na volta. Não, é só isso. E a gente adora ficar inventando... A gente adora ficar inventando apelido um pro outro, inventando apelido pra banda. E nessas viagens que a gente faz, uma das nossas apelidas da banda... Lógico que tem. A apelida que a gente põe na banda de Love Bus. A banda Love Bus. A gente anda pra caralho de ônibus. E quando ela é longe, ela é longe e é. E é complicado, cara. A gente mora em São Paulo, de repente, pô, aparece uma data lá em Foz do Iguaçu. E aí você pega e vai, meu, 18, 19 horas dentro de um ônibus, cara. Você tem que gostar pra caralho do que faz mesmo. Tem que amar pra caralho a banda. Tem que gostar desse rolê. E tem esse lado ruim, cara, que é você viajar pra lugares longe e demorar horas e horas pra chegar. Mas, cara, tá em cima do palco é algo foda. Você tocar um som que você gosta e você ver a resposta da galera gostando também. Que nem hoje você viu aí a galera cantando pra caralho, berrando. Principalmente em lugares diferentes. É, e conhecer lugares diferentes, cara. É melhor. É. Essa coisa que a gente passa, de estar no palco, é foda. É foda pra caralho. Mesmo sendo banda cover, sentir essa parada do público é foda. Agora, tocar é bom pra caceta, assim. Nunca enjoei de tocar Nirvana. Sei lá quantos anos a gente tá fazendo o rolê aí, nove, dezessete. Mas na hora de, começou a primeira faixa lá, vamos que vamos. Não tem aquela pra dar, vamos fazer. Faz que, pelo menos, o seu falo, posso falar pelos três aqui, que faz na vontade até hoje ainda. Eu acho que a nossa Litium é muito legal de tocar. E das mais porrada, acho que Taurids também é... Pra mim, pro lado batera, assim. São as duas que, se tá no set, vai rolar, vai rolar de boa. É, eu vou citar duas que não é do Nirvana, The Man Sold The World, que a gente faz muito bem. Até me impressiona com o trabalho dos rapazes. E a Where Did Sleep Last Night também. É, a versão que a gente tem, eu acho que o Nirvana não chegou a tocar. Essa versão com a distorção no final foi... Foi, querendo ou não, uma ideia nossa mesmo, de pisar junto com a voz rasgada e ficou muito bacana. E eu dou um crédito pra banda. É, eu gosto também de Litium pra caralho. Não pode repetir. Porque Litium, além de ser um dos grandes hits do Nevermind, é um som que a gente faz bem. E é aquele som que, meu... Aquele som que não pode faltar. Às vezes a gente deixa de tocar Smell's, mas não deixa de tocar Litium, cara. Porque você toca, meu, a galera gosta, a galera canta, a galera berra. É um som que fica da hora. E tem outro som, assim, que... Às vezes a gente não coloca muito no repertório. Porque é uma música parada. A gente fala, pô, se a gente for botar esse som, vai ficar morto, show. E recentemente a gente colocou ela no repertório e, sabe, pra gente voltar a tocar ela, foi legal. Que foi a Something in the Way. E ele toca numa porrada na batera que... A versão ao vivo. Então, assim, quando a gente voltou a tocar Something in the Way, eu achei que ficou da hora. Não, até um minuto para o baterista. Não, Dream U e Bridge são duas que geralmente estão na sequência. E aí é tensão de fazer isso. E o Juliano até fala, às vezes. Fala, Nico, como que você chega? É uma coisa de palco mesmo, cara. Creio eu que se eu entrar num estúdio, numa sala, eu não vou ter esse punch de voz de fazer como eu faço no ao vivo mesmo. É de hora, mas assim, a pergunta é preparação de voz. Eu não tenho nada, cara. Eu não faço nada. Cerveja. É, eu abuso um pouco do álcool, assim, da cerveja também gelado. Na hora do palco eu evito até. Eu evito. Eu pego um quente... Acabou de tomar duas garrafas, né? Ah, isso... Não, não, não. É que hoje vai pedir uma de 600ml. É que cerveja na minha vida já faz parte, né? Cerveja... E antes até de cantar olá canções. Isso, antes de ter o Nirvana eu já bebi a cerveja. Então, eu não vou arregar para mim mesmo. É que nem muita gente fala. Resumindo, a nossa banda, eu já ouvi muita gente falando isso. Nós somos uma banda cover de Nirvana. E se você colocar o CD, é o Nirvana tocando com o Nico cantando. Já ouvi isso, já. Porque eu não quero fazer a voz do Kurt. Eu faço a minha voz. Tem o diferencial, é característico. É que eu acho complicado a pessoa querer cantar igual o Kurt, viu, cara? Ele vai se fuder. Já falei isso para muito maluco que tem banda cover de Nirvana. Eu falei, se você quiser cantar igual o Kurt, você vai tomar no cu. Você vai se fuder e vai se fuder grande. Porque ninguém vai conseguir fazer o que o cara fez, velho. A banda não ensaia. Por eu tocar a Nirvana desde 96, o Juliano também. E a gente já fechou as 45 músicas. E quando o Vitão entrou para a banda, foi uma das perguntas dele. Quando que vai rolar o ensaio? Aí eu falei, ó, a gente não ensaia, velho. Aí não, mas o pior é que ele gostou. No começo ele retrucou um pouco, mas depois ele falou, é, ensaiar para quê, né, velho? Tem uma época que a gente ensaiava quando ia colocar alguma coisa nova no set. Aí marcava, ah, vai tal. Aí ia entrar mais, ah, vai entrar dois sons. Old Age e, sei lá, Minha Mãe. Aí a gente fazia esse ensaio para passar essas que iam entrar. E aí, mas isso faz muito tempo mesmo, né? Até saudade, aliás. Isso aqui, aliás, isso aqui é uma cutucada para a gente, vamos marcar para colocar umas músicas novas, entendeu? Colocar uma Old Age e o Tch. Ensaiava, a gente ensaiava a porra da música para tocar no show, só que a banda não tocava a música. Tirava do set da hora, velho. Stay away, stay away. É, você marca o ensaio para tirar dois sons. A gente tira a música, chega no set e corta. A música que você ensaiou. A gente marcou, o último ensaio que a gente fez foi o ano passado, quando teve 20 anos do lançamento do Inútero. E aí teve uma casa que apostou na gente, o Aquarius, e eles quiseram contratar a gente para fazer esse especial. E aí fizeram uma promoção junto com a Rádio 89, Rádio Rock, anunciaram o nosso show na Rádio. Falaram, eles vão tocar o Inútero na íntegra. E como a gente não tocava, acho que umas três músicas do Inútero, a gente pegou o estúdio para tirar essas três que faltavam. Isso já faz um ano. Antes desse ensaio para o Inútero, eu não lembro qual foi o último. É, a gente não ensaia. Para terminar, a gente não ensaia porque o Nirvana não vai lançar mais nenhuma música nova também. Eu não concordo. Será que a Cartoon Love vai... Não, não é isso. É que até então a gente pode escolher um bagulho. Olha a discussão aqui agora. Fala aí. Não, pode ser um bagulho que a gente escolha. Vamos tocar Big, Long e Nau. Nem fodendo. Mas aí já está aí a banda vai lá. Aí toca. Olha lá, eu gosto muito de Stone Temple Pilots. Sou Asylum, gosto muito. Fate No More. Minha banda de cabeceira mesmo. É. Na época que eu tinha cabelo, né, gente? Gostava muito, gostava pra caralho de Fate No More. E... É, as bandas dos anos 90 praticamente marcaram a nossa época, né? É, basicamente é isso, cara. Basicamente, anos 90. É o Grunge, Pearl Jam, Alison Chains, como ele falou, Stone Temple Pilots. E... Eu tenho um desvio. Eu sou muito fã de Guns N' Roses. Sou fã de Guns N' Roses pra caralho. Ah, e o básico, cara. Beatles. Acho que eu comecei com Beatles. Em casa sempre teve. Meu pai e minha mãe ouviram e... Beatles, Led Zeppelin, era o que tinha em casa. E aí depois é os anos 90, cara. Assim, aqui a gente já... Tudo já passou dos 30 já. Então foi o que a gente cresceu ouvindo. E só tanto é que a gente gosta de John Lennon. John, lógico. Bala caralho. E o Paulinho. Paulinho McCartney. Eu sempre quero o Paulinho. Ah, o Paulinho. Não, é fato. Tudo que citaram dos 90, tá aí, pananá. Mas acho que o mais sai, que também é 90, eu gosto de Hero Head, aí quando eu toco no violão na van, eles fazem eu descer e ir embora pra pé. Mas tudo de 90 que teve lá na época, a gente escutou pra caralho. Guns N' Roses. Guns N' Roses, gosto bastante. Perdi muita amizade por isso. Os dois são panadas. Mas gosto muito. Gosto do Merlin Manson, é importante. Eu gosto, é legal. Eu gosto, é bom. Ah, vai embora. Mas assim, do que sai do esquema do que veio, mesmo sendo 90, mas que sai daquela leva, acho que são essas que, por mais que uma hora que chega aqui torra, eu ainda gosto pra caramba. E agora a Joy Division. Tô ouvindo Joy Division agora. O Chris, você gosta pra caramba? Ah, o Chris da Sony Age pra caceta. Pra caceta. Importante. Mas, resumindo, eu acho que todo mundo aqui parou nos 90 mesmo, cara. Coisa nova, é bem despisada, assim, é bom. E Popero? Popero? Ah, é verdade. Information Society, Tias For Fias, que já não é o Popero, Ace of Base, é tudo muito bom. O Tecnotroia. 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 Sunshine aí, Buzo Palace. Vai dar, um Popero a banda gosta bastante, tá? Bom, agora vamos falar de som autoral. O Nico, o vocal, e o Juliano, o batera, eles têm um projeto autoral com uma outra banda, uma banda de nome Novelvo, que inclusive já tem CD lançado. Então é muito importante esse espaço, eu tenho o meu em mãos, é muito bom, eu gostei do som pra caramba, projeto autoral, músicas em português, e o Nico cantando, o som é firmeza. Confere aí que eles vão falar também sobre a banda. A gente tá ensaiando agora pra... pro Novelvo, porque o CD foi gravado... foi gravado eu e o Nico, com a participação do Adriano, ele gravou duas faixas na batera. E depois que a gente terminou esse trampo, a gente foi atrás do time pra... pra montar a banda e agora a gente fechou a formação e tá começando o ensaio com essa formação. Aí é tranquilo, é só o ensaio do próprio e concilia, a data geralmente é de fim de semana com o Nirvana e de semana tá começando a fazer o ensaio pra fechar esse trampo pra sair tocando os CDs. o conceito da banda começou com duas músicas autorais mesmo, eu e o Juliano começamos, músicas em português e... é um rolê que eu quero muito fazer mesmo, cara, é onde eu quero focar, batalhar e tentar fazer o corre pra fazer virar esse som próprio aí, cara. Vou... vou até ter onde der nessa pegada e o Novelvo começou com essas duas músicas, com o Juliano fazendo baixo, o Adriano fazendo a batera e nós entramos em estúdio e... acabamos saindo com o CD pronto, cara. Eu e o Juliano corremos atrás, começamos a ensaiar e vamos batalhar esse som aí, velho. Ah, é... A Novelvo agora, terminando agora, a Novelvo agora ela tá com a formação completa, já tem o Luiz no baixo, o Juliano na batera, o Roger na guitarra e eu, guitarra e voz e... passar o link da banda. Então, a gente tem... É, o Novelvo pelo Face é mais fácil achar, né? Novelvo... E lá tem todos os links. E lá tem todos os links. Parece que é mais fácil por aí. Nós também... É... A banda tá participando do Temus Vagas da 89 também. É... Vamos deixar o link da banda e quem quiser votar fica à vontade e escutar as músicas também. E vamos batalhar o som próprio, cara. Tamo... Tamo firme e forte aí no rolê. O Nirvana Tributo o nosso forte ali é Facebook, né, cara? Então, tem a fanpage que a gente coloca as datas, coloca matéria sobre o Nirvana, como teve os 20 anos sem o Kurt Coben, então, teve bastante novidades sobre o Nirvana que a gente coloca lá. E tem também o blog que a gente... É... E tem o blog também que no blog eu coloco todas as datas que a gente fez durante o ano e... Se eu não me engano, já tem até dezembro fechado já, então a galera pode conferir pelo blog que é nirvanaatributo.blogspot.com.br Isso aí. Tem o YouTube também que é barra nirvanaatributo.sp E lá tem os nossos vídeos aí. Tô tão cansado de viver essa verboa Dinheiro é bom e o meu tá... Falar do Novelvo, quem quiser escutar os sons, SoundCloud, só digitar Novelvo lá e escutar as músicas também. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição também pra você poder clicar e acessar e etc. Dá um like, favorita, porque ajuda pra caramba eu continuar com o trabalho. E é isso. Tem uma banda cover de nirvana? Manda o material. Vou deixar o link também da Novelvo que o som é muito legal mesmo. e é isso aí. Até a próxima. Paz, amor e empatia. Tamo junto. Mas assim, o esquema de tentar passar algum punch ao vivo pra Garela... Galela. Falei Galela. É Garela. Ai, ai. Tchau, 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 tchau E aí